Valeu, Antônio Nóbrega. E agora em 2019, faz 10 anos do descobrimento de um fóssil de dinossauro que colocou Marília de vez na rota da paleontologia no país. Foi o titanossauro que viveu há milhões de anos aqui no centro-oeste paulista. O trabalho é demorado. O William é paleontólogo, procura fósseis de dinossauros na terra e nas rochas. Há 10 anos, quase que por acaso, ele fez a maior descoberta da sua carreira, um fóssil de titanossauro. Eu notei quando me aproximei desse local, que era uma colina alta, evidências do que me apareceram naquele momento fósseis. Depois de alguns minutos, eu confirmei que de fato se tratava de fósseis de dinossauro. Inclusive, o primeiro elemento ósseo que eu identifiquei foi uma vértebra, reconhecida depois como uma vértebra caudal. Então, foi um momento de grande satisfação, um momento, eu diria, mágico, porque fósseis não são assim tão facilmente encontrados pelo Brasil. Uma pequena amostra do que foi encontrado naquela colina está no Museu de Paleontologia de Marília. A maior parte foi para Brasília. Por lá, o trabalho de escavação é feito desde 2015. Já foram removidos 300 quilos de rocha e ainda tem muito desafio pela frente. Deve demorar de 5 a 8 anos para ser finalizado, de acordo com este coordenador da Universidade de Brasília. A gente descobriu primeiro, a gente tem um esqueleto desse dinossauro que está bem completo. E quando a gente fala bem completo, por volta de 50, 60, talvez 70% dos ossos estejam preservados. A gente sabe mais ou menos o tamanho dele, aproximadamente uns 15 metros de comprimento, da ponta do focinho até a ponta da cauda, aproximadamente também uns 3 metros de altura. Então, ele era não muito alto, mas bem comprido. O fóssil ficou conhecido como Dino Titã e ficou famoso. A história apareceu na novela da Globo Cobras e Lagartos, de 2006. Dá para ver o desenho das vértebras. Quando abriram a estrada, formou o barranco. Aí, com chuva, desgaste natural mesmo, o esqueleto foi aparecendo. Uma década depois, o paleontólogo comemora, emocionado, a volta ao local da descoberta. Eu agradeço, então, a oportunidade de poder resgatar esse material, compartilhar com os meus colegas pesquisadores e, ao mesmo tempo, compartilhar junto ao Museu de Paleontologia esses achados tão importantes e tão significativos que remetem a 70 milhões de anos no passado. Dez anos depois da descoberta, aqui nesse local, as pesquisas com o fóssil continuam. Elas vão servir para a gente entender não só o que aconteceu no passado, é que o que foi descoberto aqui nessa rocha vale o ouro para o futuro. Os fósseis desse dinoditão estão bem articulados, indica que ele foi soterrado nesse ponto, ele não sofreu transporte. Isso ajudou na escavação e ajuda no entendimento de como foi esse tetanossauro, quem era ele, o que ele estava fazendo aqui. Vai nos trazer uma série de informações sobre o ambiente da formação Marília naquela época, ou seja, há mais ou menos 65, 70 milhões de anos. E pode até alterar algumas informações propostas por alguns geólogos. De qualquer forma, o estudo geológico das rochas e dos ossos do dinotitã vão trazer, seguramente, muitas informações valiosas para o entendimento desses animais pré-históricos.